Módulo básico, administração, secretariado, comércio. Programa 1, a administração contemporânea e o trabalho. Se você mora numa cidade grande, está acostumado a ver todo dia um prédio novo começando a subir. Mas você já parou para pensar na estrutura que é preciso montar para construir um prédio? As construtoras como essa trabalham com um orçamento fechado e um prazo a cumprir. Mas como será que elas dão conta do recado até a entrega das chaves ao morador? Esse aqui, gente, é o Seu Vilmar. Ele é o mestre de obras dessa construção e vai mostrar para a gente como é que isso tudo funciona. Como é que esse povo todo se entende por aqui. E aí, Seu Vilmar, quantas pessoas trabalham nessa obra? Hoje eu tenho uns 70 funcionários. A etapa da obra no andamento pode chegar a 100, 120 pessoas. Qual é exatamente a sua função aqui dentro da obra? O mestre de obra, ele é um administrador da obra. Então ele condena o serviço do pessoal, passa para o encarregado e vai administrando tudo o que tem que ser feito. Bom, eu tenho encarregado de carpintaria, tenho encarregado de pedreiro, tenho encarregado de encanadores, que seria hidráulico. Então, tá vendo? Ele controla os encarregados, que por sua vez controlam os funcionários. É tudo um trabalho de equipe aqui dentro da obra. E Vilmar, quem é o responsável pelo controle do material? É o apontador. O que um apontador faz? Explica para mim. Ele faz um levantamento de materiais, o que precisa, né? A gente vê o que já chegou, o que está faltando, a gente já faz um levantamento para fazer novo pedido, para não deixar faltar o material na obra. Ele está fazendo a marcação da parede, né? Se ele começar ela torta, então vai prejudicar o acabamento do revestimento do gesso, ou que seja massa. Então depende do trabalho dele, para o outro sair bem feito. Eu deixei o seu Vilmar trabalhando e vim conversar com o responsável pela obra, o engenheiro. A minha principal função seria gerenciar a obra e interpretar projetos, né? Eu pego o projeto e tenho que executar, cumprir prazos e evitar desperdício. Por isso que a gente programa desde o início da obra. A gente faz cronogramas físicos, né? Estipulamos datas, né? E concretar de cada pavimento. Programamos o material necessário para executar e os equipamentos necessários também para executar essas lives. Cumprir prazos de entrega, cumprir orçamentos, pode parecer difícil, mas é possível. O segredo está na eficiência. Cada um precisa saber o que tem que fazer, aonde se quer chegar e sempre procurando gastar o mínimo de material, de energia e de tempo. Isso é ser eficiente. Mas não basta ser eficiente, tem que ser eficaz também. Não, não, não estou de brincadeira com você. Você sabe qual é a diferença entre essas duas palavras? Uma pessoa é eficiente quando descobre uma maneira de fazer tudo na data marcada e ainda gastando o mínimo possível. Como eu. Mas ela é eficaz quando faz tudo o que se espera dela, quando cumpre com todos os seus objetivos. Como eu também. O que foi? Estão rindo do quê? Tá louco? Não importa o negócio. Administrar é isso. Coordenar pessoas, materiais e orçamentos de uma organização para atingir os objetivos e resultados planejados, com o máximo de eficiência e eficácia. E não importa se o objetivo é construir um prédio, fazer um comercial de televisão ou morar em uma república de estudantes, com ou sem pão, para o café da manhã. Telecurso Tec, um programa de educação da Fundação Roberto Marinho e do Governo do Estado de São Paulo. Telecurso Tec, um programa de educação da Fundação Roberto Marinho e do Governo do Estado de São Paulo.